Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Gamefolo Brunão e hoje estamos aqui para continuar no nosso modo carreira brasileirão Pessoal, lembrando que esse modo carreira aqui, ele está saindo no Dailymotion e agora também está saindo no canal Start Então se você está assistindo o Dailymotion, saiba que você está devidamente atualizado Se você está assistindo no meu canal, o Brunão Games, no YouTube, provavelmente você não está atualizado no Dailymotion, já deve ter mais vídeos E no canal Start, seja muito bem-vindo quem estiver assistindo aí pela live do canal Start Quem puder conhecer o meu canal, é o canal Brunão Games aí no YouTube, beleza? Aqui é o seguinte, estamos fazendo nossa carreira com o Havaí, como vocês já sabem Estamos em segundo colocado na Liga Brasileira, no Campeonato Brasileiro Invictos, por enquanto, no Campeonato Brasileiro Só temos uma derrota na nossa história aqui com o Havaí, que foi no Libertadores Perdemos uma partida na final, mas acabamos campeões ainda em cima do Lanús Então vamos lá, vamos seguir nossa vida aqui Vamos pegar o time da Ponte Preta Time aí do Campeonato Brasileiro Vocês podem ver que os caras estão extremamente cansados Então eu vou alterar o time e aí a gente vai para a partida, beleza? E aí galera, tudo bem? Eu sou o Thiago Leifer E ao meu lado tem o Caio Ribeiro Nós vamos transmitir este jogo para vocês É isso aí, Thiagão Com certeza um jogo que vai ser interessante Tá aí, está de dar ressacada Elano mais uma vez vai apitar a partida Vamos embora, cara Manter a invencibilidade, né? Vamos lá, Breno Lopes Vem tentando chegar a Ponte Preta Cruzamento de perigo Lisvandowski ajeitou Vitor Prada Vamos lá, tem Ponte Preta no ataque Luca no cruzamento Que suruba doida Sobrou o Marlon Um toque no meio Perdeu o Lins Boa, Ferdinando Santarém Já toca do lado Denilson Linda jogada do Denilson Se quiser já tem passando Ia liberar lá na ponta direita Toca mais a frente Santarém e Marquinhos Lindo o toque do lado direito Gustavo Santos para fazer Bateu cruzado O goleiro pegou Vamos Santarém Um pouquinho mais atrás Marquinhos Girar bem Marquinhos Bateu para o gol Gol É Edom aí Marquinhos Capitão do time Girou bonito Pegou de três dedos Acho que é o Santarém Ali no ataque Pulou Fez o famoso Corta-luz E o goleirão Não conseguiu chegar não Marquinhos Mano É craque de bola Né Henrique Ferdinando Porra na frente Vamos Santarém Boa Marquinhos Tocou no Denilson Linda a fita do Denilson Vai invadir Bateu para o gol Da trave Vamos Santarém Vamos Ramon Henrique Ô Gilzão Ô Gilzão Se quiser botar na rua É nóis Pô Carrinho por trás Aí sim Os caras já vão perder Na cabeça Já vai perder Na cabeça O time da ponte Não consegue fazer Muita coisa no jogo Carrinho totalmente Desnecessário No ataque Não ia acontecer nada Vamos Tem lançamento para a área Tira daí Henrique Vamos Denilson Para acelerar É só virar o jogo Lindo toque Vinícius Ferreira Para fazer Para fazer Vinícius Para matar esse jogo Vinícius Ferreira Gol É do lado aí Vinícius Ferreira Contra-ataque encaixado Denilson tocou do lado Vinícius só teve o trabalho De carregar Dá de bico na bola Deu de bico Literalmente na bola Tá lá Dois a zero Boa Vem chegando Ramon Pode pintar o cruzamento Ele deu o pênalti Cortou com a mão Cortou com a mão O cruzamento é pênalti Papote preto Luca Luca provavelmente Deve ser o batedor Vamos lá Victor Prada Ele versus Luca Vai partir Luca Pé direito Tá lá mano Pra descontar Nada tá definido ainda Em 86 minutos Dois a um Vamos ter calma Linda Getúlio Que passe Marquinhos ajeitou do lado Denilson Pode até devolver O chute do Getúlio Nossa velho Eu não esperava o cara Ia passar tão lotado Na hora que o Denilson puxou E o passe era pro Marquinhos Cara Foi uma sequência de coisa errada ali Vamos Luca Esperou demais Conseguindo levar vantagem Mas aí o Judson ganhou Boa Vamos Getúlio Judson É só tocar certinho Que sai o gol É só tocar certinho Caio Cesar Vamos Vinícius Ferreira Vamos bater Vinícius Ferreira Pra fora Tá aí Fim de papo Vitória Dois a um Pra cima da ponte preta Fizemos o nosso papel Fizemos o nosso papel O time tá muito bem Dois a um É um pênalti O Judson acabou marcando Ali não tem muito do que reclamar Bateu na mão de fato Mas a gente controlou bem a partida Os caras tiveram um a menos depois Ali não mudou muito Esse um a menos O time tá bem consistente Tivemos chance De gol Dá pra ser uns quatro Olha a diferença de chutes O time tá bem A gente vai caminhando muito bem Marquinhos melhor em campo 9.4 Fez o dele também Olha só Estamos em primeiro Assumimos a liderança Com o tropeço do Cruzeiro Eles empataram A gente acabou assumindo a liderança Temos o melhor saldo Tá bem parelho As coisas ali A gente tem a melhor defesa Não tem o melhor ataque Mas temos o melhor saldo Temos aí com 18 pontos Tudo igual aí Vamos pegar o time do São Paulo Nem vi que posição que o São Paulo tá aqui São Paulo tá em oitavo Aliás Juntou ali com o Fluminense Que tá em nono Vamos lá Fora de casa Morumbi Certamente lotado Mano A gente vai ter que jogar Com o uniforme 1 Vamos pôr o 2 Pra tentar diferenciar Infelizmente aqui É uma ferramenta Que deveria ter Que não tem no FIFA Que antigamente No Enereven tinha Algumas versões Você poder alterar A cor do calção E do meião Sem ter que alterar O kit inteiro Né Por exemplo Isso acontece muito no Brasil A gente poderia Por exemplo Usar A camisa 1 aqui E o calção azul Meio azul Só que não dá O FIFA deveria poder Isso aqui Na Europa Eu acho que não é tão comum Isso Mas no Brasil Usa-se muito Principalmente quando pega Corinthians e São Paulo Alguém geralmente muda O calção Meião Corinthians e Santos Acontece o tempo todo Isso aí Mas infelizmente O FIFA não tem essa ferramenta Né Seria muito bom se tivesse Vamos lá Vou botar o Johan aqui O Nenê ainda não está Totalmente recuperado Fisicamente Vou começar com o Tojo Deixar o Junior Dutra O Romulo Eu vou botar também O Diego Jardel Tá cansado Deixar o Luan no banco Tirar o Gustavo Santos Vinícius Pacheco Tá descansado Getúlio entrou no finalzinho Acabou nem cansando Nessa última partida Marquinho Vocês viram que está bem cansado Vou deixar aqui o David Que é um atacante Vou botar o Renato Junior Que também estava na outra partida Mas acabou não entrando Tirar o Denilson Botar o Vitor E vamos lá Vamos pra cima Sempre em busca da vitória Aqui é Thiago Leifert E ao meu lado tem o meu amigo Meu parceiro Caio Ribeiro Pra trazer mais um jogo Pra vocês Fala Thiago É rapaz A expectativa pro jogo É grande O Tojo se enrolou Mas trabalhou bem ainda No geral Rômulo Renan Júnior Dutra Fez o pivô Que é a jogada forte dele Soltou no Iorra Pra bater cruzado GOOOOOOOL É É do Albaí Iorra Lindo chute cruzado Júnior Dutra Fez a função dele Que é o pivô Tocou no Iorra Zagueirão passando Meio lotado Dali tem a impressão Que é o Bufarim Nesse camisa 18 Ele bateu bem Bateu cruzado Sem chance Pro goleiro Tem falta perigosa Pro time de São Paulo Vamos lá Maicon É o encarregado Vai partir no pé direito Maicon passa pela bola Ajeitou pra trás Pedro Não tem nem o que fazer Não tem nem o que fazer Pegou na veia Mandou na gaveta Até logo Tem nem o que fazer Vamos Romulo Boa bola ajeitada Tojo bateu Na trave Tabela era boa Levou vantagem Aí do Tojo Renan Pereira GOOOOOOOL É É do Albaí Renan Pereira Tojo Foi o responsável Pela jogada Tentou na primeira Pegou no cara Na segunda Deu certo E olha que chutaço Do Renan Pereira Volante Pegou na veia Também Assim como o Pedro Do lado do São Paulo Acertou Ele mandou na caixa Véio Boa Sai tocando Mas saiu tocando Errado Vitor Prada Vai que é sua Goleirão O que O que Como assim O que Velho Ele tinha dado vantagem No pênalti Cara Eu achei que tinha sido fora Esse carrinho Porque ele deu vantagem Mano Se liga Ele deu vantagem No carrinho Foi muito pênalti Porque foi muito dentro Mas ele deu vantagem Aí ele viu Que não aconteceu nada O goleiro tirou Ele deu pênalti Seu louco Vamos lá Galerão De novo Vamos lá O Wellington Vai partir Vitor Prada no meio Partiu O Wellington De canhota É caixa Dois pênaltis Em dois jogos O Wellington E passa de novo O São Paulo Não deu nem muito Para comemorar Foi praticamente Na sequência Pedro Ah Ô louco Como assim O cara passou O chute O time de São Paulo Deve uma crescida No jogo Bufarine Ele vem partindo Ele vem passando Não pode deixar O cara chegar Desse jeito O cara fez uma fila Bufarine A galera foi passando Passou um Passou dois Terceiro Já estava vendido E esse Pedro Está piado Para chutar Vamos lá Tem escanteio Junior Dutra De cabeça É pênalti Penalidade Máxima Do Pedro Justamente O cara fez Dois gols E um pênalti Vamos lá Rômulo É o encarregado Da cobrança Vai partir Rômulo Pé direito Na bola Tá lá Rapaz Tá lá Rômulo De pé direito Quase Quase Que o Denis Pegou Ele foi bem No lance Tem bola Esticada Leandro Silva O toque Vem chegando O Lucas Prata Ele é perigoso Bateu Ela sobrou Arthur Linda Linda Junior Dutra Fez a fita Passou pela marcação Bateu Gol Gol É É do Abaí Junior Dutra O artilheiro Que gol Foi pra cima Fez o corte O zagueirão foi embora Se liga Fez o corte Acho que é o Lucão ali Bateu bonito Três dedos na bola Tamo na frente 4x3 Tá aí Fim de papo 4x3 O time tá muito raçudo Fora de casa Foi buscar Ficou atrás No placar Conseguiu empatar Foi lá e virou Time valente Valente demais Esse time do Havaí Junior Dutra É o primeiro gol dele Na liga Porque ele vinha disputando A Libertadores Acabava que Ele não conseguia jogar Na liga Porque tava cansado E já no primeiro jogo No primeiro gol Ele deu também assistência Ele deu assistência Fez um gol 9.2 Belo jogo Olha só Pessoal O Cruzeiro acabou perdendo Conheceu sua primeira derrota Então a gente É o único Invicto No campeonato Até esse momento Nove jogos Seis vitórias Três empates Melhor ataque Melhor defesa Não Não temos a melhor defesa Segunda melhor defesa Vai Do Atlético Tá melhor que a nossa Porque tomamos três gols Nesse jogo E temos sim O melhor saldo Grandes partidos Que a gente vem fazendo A gente pegou São Paulo Fora de casa Ganhamos de 4x3 A gente fez um belíssimo jogo Também contra o Palmeiras Esse foi em casa Foi 3x2 Também um jogo recheado De gols A gente vem fazendo A gente vem fazendo grandes partidos Vamos pegar a Chapecoense Como eu já expliquei Anteriormente Ela está bugada No patch Então Ela perde todos os jogos Por Como se fosse Wo Ela perde 3x0 Todos os jogos Mas quando você Enfrenta ela Você consegue jogar Contra ela Você não simula A partida Então ela tem a única chance De pontuar Contra a gente Aqui Podem ver que o time Está extremamente Cansado Vou mudar O time Inteiro E aí a gente vai Para o jogo E aí molecada Aqui é o Thiago Leifert Como sempre Para me ajudar Eu tenho Caio Ribeiro Ao meu lado Fala galera Fala Thiagão Vamos torcer Para o jogo ser legal Ninguém merece Comentar jogo chato No FIFA Já vamos ganhar Boa Diego Jardel Isso aí Juã Já toca mais a frente Denilson Espera a passagem O toque é no Nenê Ele vai para cima Ele faz a fita O elástico invertido Ameaçou Puxou bonito O Nenê Bateu para o gol O goleiro rebateu E o Denilson Não pegou o rebote Trava no primeiro momento A zaga O toque no meio Na trave Gira Espera Denilson Viu a passagem A devolução O Luan Bateu para o gol O Luan O Amaral Que passa errado Denilson Tentou Nenê Soltou mais a frente Vinícius Ferreira Girou bonito Para bater cruzado Perdeu Denilson Não pega o rebote Denilson Mais atrás Já libera o jogo Ferdinando Com espaço Toca mais a frente Santarém Linda triangulação Vamos no meio Denilson Puxou Denilson Tentou bater Foi travado Nenê Puxou Nenê Pé direito Do Nenê Não é aquela coisa Denilson Denilson Boa Santarém Linda triangulação Diego Jardel Para fazer Luan Bateu Está impedindo Ali era caixa Já Velho Wellington Paulista O toque do lado Niltinho A bola sobrando Para fora Dodô Vem chegando O time da Chape No mano a mano Wellington Paulista Segurou E bateu no gol Na gareta Na gareta Wellington Paulista Tinha opção do passe Ele segurou Esperou Era certa E mandou na caixa Vamos Santarém Linda Denilson Tocou no Nenê Já toca do lado Diego Jardel A devolução No Nenê Forma o Nenê Ah Vinícius Boa Ganhou bem Ganhou bem Conseguiu proteger Toque mais atrás Alemão Ajeitou Quem é que chega Diego Jardel Arthur Moraes Era a bola do empate Vamos Nenê No cruzamento Quem sobe Alemão Pegou o goleiro Vamos Calma Domina Alemão tentou bater Santarém Ah Santarém Tá amanhã Quem velho Tá aí Fim de parra Por derrota Derrota Justamente Para o rival Chapecoense Primeira vitória Dos caras Primeiro ponto Dos caras Na liga Como eu falei Só dá pra Ganhar pontos Da gente mesmo Eu acho que a gente Não merecia essa derrota Não cara A gente atacou mais No geral Mas a bola não entrou Principalmente essa última Aí né Essa do Arthur Moraes Essa última Era do empate Cara Eles mandaram uma no gol Foi a do gol Foi a do gol Literalmente A gente merecia No mínimo Empate No mínimo É que né O gol não saiu Infelizmente Melhor em campo O Wellington Paulista 8.3 Fez um golaço Bom Olha só Pra finalizar Pessoal Estamos aí na liderança Ainda Conhecemos a primeira derrota Com isso O Cruzeiro Encostou novamente Temos ainda Um dos melhores Ataques Temos ainda Uma das melhores Defesas Junto com o Atlético Ali Mas perdemos Infelizmente A nossa invencibilidade Pro time da Chapecoense Que fez Finalmente Três pontos Ali ó Mas vai dar Chega a dar dó Porque os caras Não vai ter saldo Todo jogo Toma três gols Olha Menos 26 Infelizmente Não sei porquê Mas está bugado O time da Chapecoense Nesse nosso Pet aqui Beleza pessoal Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido Na sequência Teremos aí Santos Pela frente Teremos Coritiba Teremos Atlético Paranense Entraremos aí No meio da temporada Nas transferências E vamos ver se a gente consegue alguma coisa Copa do Brasil Já temos o adversário Vai ser o São Paulo Está longe ainda Mas já sabemos aí Quem que a gente vai enfrentar Se curtiu Deixa o joinha Seja no Dailymotion Seja no Youtube Seja na live do canal Start Se não conhece o meu canal E está vendo pela live do canal Start Dá uma acompanhada aí Procura no Youtube Brunão Games A gente sempre traz um conteúdo aí De FIFA Alguns outros jogos De vez em quando GTA E eu espero que vocês Tenham curtido aí Quem não me conhecia Beleza? É isso aí É nóis Valeu Falou Fui Fui